Fala, galera! Mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando hoje, tá dizendo pra vocês mais um vídeo em este Impact. A Minhoi acabou de postar isso aqui, conversas com desenvolvedores. São dúvidas que os próprios desenvolvedores têm e o que vai chegar pra gente de novo, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo todo dia. Galera, é o seguinte, conversa com desenvolvedores do dia 24 de dezembro, ou seja, 24 de dezembro já? Ah, é porque lá já deve ser de dia e aqui ainda, enfim. Algo emocionante no bullying de relaxar. Ah, mano, tá de sacanagem. A gente tá querendo novidades no jogo, eles me inventam de bullying. Mano, conversas com os desenvolvedores sempre são uma decepção. Eu nunca vi uma conversa com desenvolvedores, até hoje, que seja uma dúvida que a galera tem. Mas enfim, vamos ver isso aqui. Decepção é certo, mas vamos lá. Será que vai ter mais missões diárias? Olha, isso aí é interessante. Praticamente conclui todas as missões diárias. 11 novas missões diárias serão incluídas na versão 2.4. Conclusões a missões de pré-requisito ou atenda ao requisito para receber essas missões diárias. Bom, mas não adianta botar missão diária. Assim, é repetitivo? É. Mas tem que fazer uma missão diária, assim, mais da hora, diferente, sabe? Porque é sempre a mesma coisa. Vai ali no canto, mata o mob. Vai ali, conversa com o NPC e volta pro outro NPC e conversa. Tem que ser uma coisa mais diferente, né? Porque a gente tá um ano na mesma missão diária, né? Faz isso, faz aquilo, tudo igual. Mas, enfim, 2. Passei todo o meu domingo combatendo em domínios apenas para perceber que conclui domínios errados. Eu consegui materiais errados. Isso é um grande problema. É, mas, porra, isso é questão de prestar atenção também. Mas, ok. Na versão 2.4, foi otimizada a lógica de abertura de domínios de material, onde os viajantes serão transportados ao domínio correspondente ao pressionar na fonte do material de ascensão de armas ou materiais de elevação de talento. Interessante. Evitando obter materiais desnecessários. Viajantes, tome cuidado ao confirmar materiais necessários ao inventário. A função de armazenamento de e-mails do que os desenvolvedores falaram na conversa do dia 13 de abril de 2021, também foi implementada na versão 2.4. Alguns e-mails importantes, como saudações do aniversário, serão transferidos automaticamente para alguns... Calma aí, calma aí. Transferidos, né? Caixa de e-mail favoritos. Depois de você ter coletado as recompensas, os e-mails transferidos dessa forma não inspiram. Ok, mas isso aqui, porra, errar com isso aqui é fato de atenção. Mas que bom que tem algo importante e ter algo novo e útil. Não coisa desnecessária. Mas enfim. Mesmo sendo derrubados, alguns monstros continuam podendo bloquear as flechas de certos personagens. Na versão 2.4, realizamos uma série de ajustes no problema em que estão após ser derrubados. Os monstros deixarão de ser alvo, não podendo bloquear o ataque de arco e a parte de catalisadores. Além disso, a experiência de impacto quando os monstros são derrubados também foi otimizada. Ok. Outra aqui. Às vezes estou em Nazuma, mas tem que ir para o monstros para fazer missões diárias. Então é preciso ficar arrastando o mapa e isso é meio cansativo. Verdade. Conforme mais regiões estão sendo liberadas, o mapa fica cada vez maior. Realizamos otimizações correspondentes e mais detalhes serão apresentados no programa especial da versão. Viajantes, fiquem atentos. Bom, se hoje que é dia 23 e para eles é dia 24, talvez na madrugada de hoje, umas 1 hora da manhã, eles anunciem a confirmação da live da 2.4. Eu chuto a dizer que deve ser dia 26, que tem a véspera de Natal, que todo mundo está com família, ninguém está prestando atenção em site, em jogo. E tem dia 25 que está todo mundo em casa querendo relaxar. Mas enfim. Será possível adicionar um mecanismo na plataforma flutuante que serve como elevador, já que não é muito fácil subir para a plataforma? Sugestão recebida. Incluiríamos mais decorações de elevadores para facilitar a subida da plataforma flutuante em futuras versões. Ou seja, não vai estar na 2.4. Enfim, continuando. Agora, muitas decorações fofas no bullying de relaxar. Espero ter mais ainda além do mecanismo. Na versão 2.4, ainda mais decorações interessantes serão adicionadas nas riquezas do paraíso, como por exemplo, o ritmo veloz, a folha infinita, etc. O ritmo veloz foi engenhosamente feito pela Tube, contando com o painel de pontos e pedais iluminados. Ao pisar nos pedais iluminados diferentes, as lanteras no painel de pontos serão acesas e você obterá a pontuação correspondente. Uma coisa que quando vem bagulho no bullying eu não gosto muito não, mas enfim. É muito trabalhoso filtrar os artefatos. Espero ter a função de filtro por fixo principal e secundário. Exatamente. Isso é uma coisa legal. É muito ruim a filtragem dos artefatos. Vê se você bota lá dano de anemo, dano de eletro, físico. Parece que você não acha o negócio. Mas enfim, é que a equipe de desenvolvimento está trabalhando com otimizações na exibição de artefatos, incluindo a função de ordenação por atributo, onde em breve futuro mais um afixo poderá ser configurado na ordenação. Pô, já deveria existir isso, né? Mas enfim. Além disso, na interface de ordenação de artefatos, os ícones dos artefatos serão exibidos, além do nome para que os viajantes encontrem seus artefatos mais rápido. Que isso já deveria estar, né? Mas que isso venha o mais rápido possível, porque é uma coisa extremamente útil. Enfim. No modo multijogador, meu amigo derrotou um monstro, mas não encontrei nenhum item dropado ao me aproximar do monstro. Por quê? Bom, isso nunca aconteceu comigo, mas enfim. Vale mencionar que quantos viajantes ficam longe dos monstros derrubados, não serão dropados nenhum item. Ou mesmo ocorre também com os monstros derrubados por ter caído em um lugar alto. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Novamente, é decepção isso aqui, porque eles só botam pergunta que eles querem, né? E não o que a gente realmente deseja e quer. Tem uma ou outra que é legal. Uma ou outra é interessante, como essa última ali, penúltima ali foi, dos artefatos. Mas é sempre uma decepção. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!